Então, gente, vamos falar um pouquinho de economia. A inflação na Argentina, oi, Guga, está batendo 100% já, segundo algumas estimativas, 100% ao ano. No mês, agora, foi 7 e pouco por cento. Passou a da Venezuela. A da Venezuela. E o Brasil? Deflação. Vamos ver logo à frente. O que a turma tem a dizer sobre isso? Hein, Guga? Nada, né? A Argentina é complexa. O peronismo, o culpado, como diz o Estadão, sob domínio do peronismo, pobreza cresce na Argentina. Vem cá, peronismo está na Argentina há décadas. Então, eu quero entender o que aconteceu na margem. O que fez degringolar tanto a situação em dois, três anos? É isso que eu quero saber. É o peronismo? É que nem você falar assim, o céu azul é responsável pelos tempos que nós temos todos. Todas as mudanças de tempo. Mas, então, o sol ou os trovões, tudo é culpa do céu? Então, o que me agrega de informação relevante? Você usar o peronismo para definir aquilo que está acontecendo na Argentina. Se o peronismo está na Argentina desde que o céu é azul? Eu quero saber o que mudou. Chama-se segunda derivada. O que mudou? O que aconteceu na margem? Ah, eu sei. Saiu o Macri, pseudo-liberal tucano, e entrou de volta o Foro de São Paulo. O lulismo. A Kirchner. Ah, agora eu entendi. E seguiram as receitas que o Lula defende para o Brasil. Ah, e a nossa imprensa e os nossos artistas elogiaram, invejaram um país que tinha um presidente. Ah, agora eu entendi. E o Bolsonaro disse que ia acontecer o que está acontecendo. Ah, tá. Que curioso, né? Então, recapitulando. Rebobina a fita. Quem tem mais de 40 anos. Voltou a esquerda radical ao poder. A esquerda brasileira vibrou. O Lula apoiou. E o Bolsonaro falou, vai dar ruim. Vai dar merda. Deu merda. Deu merda grande na margem. Inflação de 100%. Virou a Venezuela já. Aí, o Guga desaparece. Descabelado. O Ariel Palácios deve estar em algum teatro em Buenos Aires, com a esquerda caviar. A Zélia Duncan tomou chá de sumiço. E a nossa imprensa fala que o problema é o peronismo. Que está há 70 anos na Argentina. Não entendi nada. O que que explicou? O que que isso tudo de narrativa explicou de relevante sobre o que está acontecendo na margem na Argentina? Nada. Nós estamos aqui para isso, para explicar. O que aconteceu com a Argentina chama-se lulismo. Lulismo. Lembra do Fernandes? Foi o presidente lulista que fez a Argentina degringolar. Conforme previsto pelos liberais e pelo presidente Bolsonaro. Que alertou. De forma premonitória. Parabéns para ele. Foi ridicularizado pela imprensa. Que hoje faz que nem avestruz e bota a cabeça na areia. E aí ae ae Obrigado.